Outra coisa interessante, que no meu tempo está acabando, eu preciso responder suas perguntas, é você fazer alimentos fermentados. É muito interessante. E você tem que aprender a tirar os agrotóxicos dos alimentos. Porque o Brasil, em 2000, era o sétimo colocado em agrotóxicos no mundo. Hoje, em 2015, nós somos o número um. Per capita, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Então, é difícil hoje você comprar qualquer alimento em qualquer lugar que não tenha agrotóxicos. E existe um processo onde você consegue tirar grande parte da atrazina, que é um agrotóxico muito deletério. Você pega 5 ml de tintura de iodo a 2% e coloca em um litro d'água. Coloca o que você tem lá, as frutas e as verduras que você vai comer no dia. Tampa, porque tem que ficar no escuro para não oxidar. Espera por uma hora. Por isso que é 5, 2, 1, 1. Guarda o número, 5.211. 5.211. 5 ml de tintura de iodo, que você compra na farmácia da esquina, a 2%. Para cada litro, um litro, por uma hora. Depois, aquilo ali, você tira os vegetais, as verduras dali, relava eles, lava eles novamente. E aquela água que está ali, você joga lá fora, que ela está cheia de atrazina, que é um dos agrotóxicos que mais prejudica. Então, com isso, você consegue não fazer uma coisa orgânica. Porque o alimento orgânico, ele tem mais coisas do que simplesmente não ter agrotóxico. Mas você faz isso e você vai estar ingerindo muito menos ou até nenhum agrotóxico.